Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, pra quem não me conhece ainda. E gente, desculpem pelos ruídos aí, mas tá um calor, um calor que só Deus. E aí, eu tô com o ventilador ligado aqui do lado, então vai sair um ruído, mas enfim, né, relevem. Hoje eu vim dar uma dica pra vocês, tá, de uma pomada de cabelo que eu uso, já faz um bom tempo. Eu comprei ela, descobri ela quando eu cortei o Pixin, né, e eu acho que eu nunca falei dela aqui, tá, mas é uma pomada que eu acho que precisa ser conhecida, que é essa daqui. Ela é da marca House Pomade Company, é da, desculpa, ela é da marca Kelma, e da linha House Pomade Company, tá. Essa daqui, ela é feita no Brasil, apesar do nome ser em inglês, e é uma pomada para cabelos, tá. No caso, tem uma menina aqui, uma bailarina, né, parece, porque ela é a versão feminina, tá. Ela tem a versão masculina. Gente, o cheiro dessa pomada é gostoso demais. E, ó, ela é durinha, tá. Essa é a quantidade que vem quando você compra. E você gasta um pouco, que a minha, infelizmente, assim, ela já até venceu, porque eu usei pouco mesmo. Tá, e ela tá, mas tá inteirona aqui ainda. E, gente, o que eu posso falar dela pra vocês? E quando você aplica, fica um efeito natural, tá. Ela deixa o cabelo com efeito mate, não fica aquele cabelo com aspecto oleoso, brilhante, molhado, nada disso. Então, pra quem gosta de modelar franja, né, ou só sentar aqueles cabelinhos da frente aqui, o famoso João e Maria, o frizz, ela é uma excelente opção, tá. Porque ninguém percebe que você tá usando. E depois que você aplica, após um tempo, né, que ela seca, se você vier com um pente e pentear o cabelo, o cabelo fica super no lugar comportado, só que ele fica igual o meu tá, sabe, soltinho. Não fica com cara de que tá fixado com o produto. Parece que ele é assim mesmo. Diferente de várias pomadas, tá, que a gente tem por aí, essa aqui tem proteção térmica até 250 graus. E ela também hidrata o cabelo, tá. Então, sempre que eu aplico, eu percebo que depois o meu cabelo, ele tá mais hidratado. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que é a textura dela, ó. E eu quero mostrar isso aqui, ó. Ela tem efeito teia, tão vendo, ó. Isso aqui que significa o quê, ó. É muito legal, né? Muito bacana, tá. Eu realmente gostei, tá, desse produto. Eu acho que eu paguei menos de 10 reais nela. E ela tá durando uma infinidade, gente. A bicha não acaba por nada. Mas eu, por essa aula, vim recomendar pra vocês, tá. Esse vídeo é curtinho mesmo. É só pra falar dela. Eu amo passar ela aqui, ó, nesses cabelinhos, tá. Aqui na raiz. Porque ela não deixa oleosa. Não deixa o cabelo oleoso, né. E dá uma grande diferença, tá, gente. Entre não usar e usar. Ela é um excelente fixador, tá. Não percam a oportunidade de experimentar. Se vocês têm hábito, né, de usar esse tipo de finalizador, pomada, use essa. É barata. Eu comprei no Mercado Livre. E, pra ser bem sincera, o frete foi mais caro do que o produto. Foi triste, mas eu comprei. E não me arrependo, tá. E o cheiro é um floralzinho muito gostoso, tá. Vale muito a pena mesmo. Um beijo pra vocês. E fiquem aí com a sindicação. E até o próximo vídeo. Tchau!